Música Olá, no programa de hoje você vai ver Vovô vence Covid e comemora aniversário de 104 anos Diego Maradona alimentava 50 famílias sem que ninguém soubesse Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brim Com notícias do mundo e para o mundo Do Brasil, notícias locais Mostrando a cara e as coisas da nossa gente Vamos iniciar com as notícias internacionais Que foram destaque nesta semana Ele não conhecia o pai biológico e foi ao encontro dele vestido de elfo Após 44 anos Doug Henning, o Elf Bud, viveu o momento emocionante de conhecer o pai durante a pandemia Ele é de Maine nos Estados Unidos Para tornar o momento divertido, Doug fez uma apresentação para o pai Cantou, dançou e logo em seguida deu um longo e caloroso abraço Doug descobriu quem era o pai dele por meio de um site, o Ancestry.com, em março Durante oito meses, os dois só se falaram pela internet por causa da quarentena Até se encontrarem na semana passada Pelo Instagram, a esposa de Doug, Rebeca, compartilhou um encontro emocionante e inesquecível Entre pai e filho Ok, so, this is me getting ready to meet my biological dad for the first time ever And it's, uh, Thanksgiving weekend, what, 2020? In the middle of a frickin' pandemic Right? Crazy, crazy year So I decided It's the season And who better to greet your dad, your long-lost dad, as, than Buddy the Elf Because, you know, who else? What a better way to cut the ice Let's go get him I'm here with my dad And we never met And I was adopted But you never did I was born And I was born And you're here And I, guess what? I love you 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 Woo! Give it up! Oh my God, how funny Oh my God, how funny Oh my God Um veterano da Segunda Guerra Mundial Se recuperou da Covid este mês E saiu direto para comemorações dos seus 104 anos O Major Lee Wooten Teve a alta do Hospital de Madison, Alabama Em festa Com uma despedida especial Em um vídeo compartilhado pelo hospital Profissionais de saúde fizeram fila ao longo do corredor Cantaram parabéns pra você E aplaudiram Wooten Também conhecido como Pop Pop Wooten serviu no exército dos Estados Unidos Por vários anos no exterior Ele construiu ferrovias E trabalhou em vagões em Paris Na década de 1940 Sua neta, Holly Wooten McDonald Postou as comemorações no Facebook Wooten pediu um milkshake de chocolate No caminho do hospital para a casa Disse ela As surpresas de aniversário de 104 anos Continuaram ao longo da semana E a neta compartilhou mais comemorações Nas redes sociais Com vizinhos saudando o centenário na varanda Os trabalhadores da fábrica da Pfizer em Michigan, nos Estados Unidos Despacharam as primeiras remessas da vacina contra a Covid-19 E a população norte-americana começou a receber as primeiras doses da imunização Os lotes começaram a ser distribuídos no domingo Dando início ao maior e mais complexo projeto de entrega de vacina já realizado no país O governo norte-americano planeja liberar as primeiras 2,9 milhões de doses Para os principais estados, territórios e cidades E cinco agências federais Vitória no futebol contra o racismo Pela primeira vez na história da Champions Uma partida foi suspensa E todos os jogadores saíram de campo Após um árbitro romeno Se referia a um dos jogadores Que levou o cartão amarelo como esse cara preto As diretorias dos dois clubes Paris Saint-Germain e Istambul Bazakini Na Turquia Apoiaram a decisão E a UEFA encurralada Teve que remarcar o jogo Em Paris Com outro quarteto de juízes O caso aconteceu na terça-feira, dia 8 O árbitro romeno Sebastian Kultesko Se voltou para o auxiliar técnico da equipe turca O camaranês Pierre Uebo E disse Esse cara preto Tem de sair do banco O jogador senegalês Dembabar Do Istambul Bazakini Estava no banco de reservas E ao ouvir a expressão racista Encarou Kultesko E deu uma lição no árbitro Abre aspas Você nunca diz Esse cara branco Você diz Esse cara Então por que Quando você cita um homem preto Você diz Esse cara preto Fecha aspas Perguntou Estão deixando o campo Parabéns É isso Os jogadores do Istambul Bazaksegi Estão deixando o campo É um momento histórico O 8 de dezembro de 2020 Tomara que entre para a história Como o dia do pasta Só agora Depois da morte Foi descoberto Que Diego Maradona Ajudava pessoas secretamente Altruísta Ele sustentava 50 famílias A informação sobre a generosidade Do craque do futebol argentino Foi revelada pelo conceituado Apresentador e empresário Jorge Real Durante o programa Intrusos Na América TV Ele contou Que o valor Das despesas fixas Mensais De Maradona Passava de 100 mil euros Quase 650 mil reais Sem contar detalhes Ele disse Para onde ia o dinheiro No final do programa O apresentador Perguntou O que será Dessas famílias Daqui pra frente Abre aspas Por que é que Este número é importante Porque a partir de agora Quem vai pagar isso Sem dúvida A situação econômica Dessas 50 famílias É alarmante Fecha aspas Disse E vamos para um rápido Intervalo Com apoio cultural E voltamos com as notícias Nacionais Depois de muito tempo Meses Percorridos Neste laboratório Conseguimos finalmente A vitória Conseguimos reunir A quinta geração De desinfetantes Com nanotecnologia Colocando nanoprata E uma fórmula Que vai te livrar A você A sua família Aos que te visitam De todos os incômodos De micro-organismos Como os vírus E as bactérias Você apenas Aperta E aciona No estilo granada Ele vai funcionar Até o fim Se depositado Nas paredes E nas superfícies lisas Matando tudo Que estiver pela frente Inofensivo Para os seres humanos E a tua proteção Da tua vida E da tua família O produto O produto IGCEPS Foi testado E aprovado Pela Unicamp Ele é eficiente Em 99,99% Dos casos De bactérias E vírus Incluindo Covid-19 E por 7 dias De duração De proteção Protege-se portanto A si mesmo E a sua família Estamos de volta Com as notícias Nacionais Que foram destaque Nesta semana O vídeo Da transformação Do seu João Coelho Dada pela loja Do cantor Sertanejo Alessandro Lobo Da dupa César E Alessandro Viralizou O homem Vive nas ruas Há mais de 10 anos E após o vídeo Viralizar Chegou a surpresa Uma irmã dele Que mora No Distrito Federal Foi até Goiânia E se emocionou Ao rever João Maria Guimarães De 41 anos Disse que reconheceu Na hora O rosto do irmão Quando viu a transformação Ela entrou em contato Com a barbearia Do Alessandro E perguntou Como e quando Poderia encontrar o irmão Sabe quando a sua experiência De vida e superação Ajudam outras pessoas A enfrentarem problemas parecidos? Uma brasileira Que venceu 3 vezes o câncer Está fazendo isso Exemplo E resiliência E fé Priscila Araújo Tem espalhado positividade Nas redes sociais Com palavras Mensagens E entrevistas Ela leva esperança A mulheres Que estão passando Pelo mesmo Que ela passou Formada em gestão De recursos humanos E moradora De São José dos Campos No interior de São Paulo Priscila é casada Tem um filho De 6 anos O Rodrigo Filho E é uma verdadeira guerreira Uma das mais importantes rodovias Entre Minas Gerais E Bahia BR-367 Vai receber o asfalto Depois de anos De reivindicação De quem passa por ali O trecho pavimentado Deve atender Principalmente O vale do Jequitinhonha O início das obras Foi anunciado No calor É poeira A perder de vista Na chuva A lama É companheira Inevitável E numa combinação De buraco E curva fechada O estrago Foi certeiro Para o seu Pedro De repente Apareceu esse buraco No meio da pista Aqui Eu bati dentro Do buraco Descontrolei E a carreta tombou Sufoco É a palavra Que melhor define Quem precisa sair De Minas Gerais Rumo ao litoral Sul da Bahia Pela BR-367 Direto 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 Acidente Um em cima do outro Porque sem sinalização Muito buraco Carro quebra direto Do socorro Que direto Essa estrada Sempre quebrando Eu não consigo passar Nem de 20 km por hora Nessa carreta Esses problemas antigos Estão mais próximos De acabar Com as obras De pavimentação De 61 km Da rodovia Anunciadas Nesta quinta-feira O trecho Vai desde O quilômetro zero Em salto Da divisa Até o quilômetro 61 No município De Jacinto O asfalto Deve atender Principalmente A região do Vale Do Jequitinhonha Cortada Pela rodovia Com investimento De 157 milhões De reais O governo Pretende entregar A pavimentação Da BR-367 Em dois anos Durante a realização Da obra Devem ser gerados Cerca de 400 empregos A produção agrícola Saindo daqui Para os portos Do sul da Bahia Imagina esse fluxo De pessoas Estamos trazendo Para cá Cidadania Estamos trazendo Para cá Desenvolvimento Induzindo desenvolvimento Induzindo atividade No lançamento Da pedra fundamental Que marca o início Das obras O presidente O presidente Jair Bolsonaro Reforçou Que a pavimentação Atende a uma reivindicação Antiga Da população mineira Essa obra 367 Chega em boa hora Há muito Ela foi Prometida E lamentavelmente A obra Não chegou aqui Agora Vai chegar Em nosso governo 300 mil Empresários do norte E do nordeste Quase 30 anos Um assunto que vivia Pelas gavetas Pelos birões Da vida E a gente tem Nessa oportunidade De hoje A oportunidade De renascer Essas empresas Cerca de 300 mil Empresas Poderão Renegociar As dívidas Em até 7 anos Com descontos De até 85% Quase 80% Dessas dívidas Esses 300 mil Devedores Na área do comércio Na área da indústria Na área da agricultura Devem em torno De 20 mil reais Com as condições Dadas A dívida histórica A crescita de juros Se for negociada Em 120 meses Será em torno De 9 mil O que significará Uma prestação De menos de 80 reais Por mês O presidente Jair Bolsonaro Disse que o objetivo É dar condições Para o setor produtivo Se desenvolver Sem os entraves Da burocracia E o que nós buscamos O tempo todo É facilitar a vida De quem produz Jamais Criaremos dificuldade Para vender facilidade As coisas não são fáceis Mas quando se quer fazê-las Você as faz O presidente Jair Bolsonaro Assinou uma medida Provisória Que libera 20 bilhões De reais Para aquisição De vacinas Contra a covid-19 Os recursos Também serão utilizados Para custear A campanha De vacinação Em todo o Brasil Que envolve Logística E material A assinatura Da medida Provisória Aconteceu Durante a cerimônia De posse Do novo ministro Do turismo Gilson Machado No Palácio Do Planalto De acordo Com o presidente Jair Bolsonaro A intenção É que a vacina Assim que for autorizada Chegue de forma rápida Aos brasileiros Então logo Tenhamos uma vacina Certificada Pela Anvisa Ela estará à disposição De todos No Brasil De forma gratuita E voluntária Em uma sessão remota No Senado O ministro da Saúde Informou que Três grandes laboratórios Vão disponibilizar A vacina ao Brasil Em janeiro Nós estamos falando De 500 mil doses Da Pfizer em janeiro 9 milhões de doses Do Butantan em janeiro E 15 milhões de doses Da AstraZeneca em janeiro Se nós somarmos Esses três números Nós vamos ter 24 milhões E 700 mil doses Em janeiro O ministro destacou ainda Que o consórcio COVAX Facility Coordenado pela Organização Mundial de Saúde E que tem a participação Do Brasil Deve disponibilizar Doses de vacinas De outros laboratórios Assim que forem Aprovadas para o uso Além da vacina Os 20 bilhões de reais Vão servir para comprar Seringas Agulhas Cuxear a logística E todos os outros Gastos necessários Para imunizar Toda a população Embora a MP tenha sido Enviada ao Legislativo Por se tratar De crédito Extraordinário Os recursos Já estão disponíveis Para o Ministério Da Saúde O Ministério da Saúde E empresas aéreas brasileiras Fecharam um acordo Para o transporte Gratuito das vacinas Contra a Covid-19 O acordo foi fechado Nesta quinta-feira Entre o governo brasileiro E a Associação Brasileira De Empresas Aéreas E a ação prevê apoio Logístico Para levar vacinas Insumos Para os estados E municípios A intenção Renata É realmente Acelerar o processo De vacinação Assim que as vacinas Forem devidamente Certificadas Aprovadas Pela Anvisa Segundo o Ministério da Saúde O Brasil já garantiu Trezentas milhões De doses da vacina Em vários acordos Inclusive com O consórcio mundial Covax Facility Também com a Fundação Oswaldo Cruz A AstraZeneca E com as outras farmacêuticas Como a Janssen E a Pfizer Além disso A Fundação Oswaldo Cruz Renata Ela vai ter capacidade De produzir Outras cento e dez milhões De vacinas No segundo semestre Do ano que vem A partir de um acordo Que prevê Transferência de tecnologia Entre a Fiocruz E a AstraZeneca Além de estabelecer Um cronograma De grupos prioritários Que vão receber A imunização Ficou definido Que a primeira fase Começa em até cinco dias E a partir da aprovação Do registro da vacina Pela Anvisa O plano Que foi entregue Ao presidente Jair Bolsonaro Define como vai ser O processo De imunização Dos brasileiros É um plano Que vai Pegar toda a execução Desde a definição De grupos Como foi apresentado A execução A logística Nos estados A execução Dos municípios A primeira fase Terá início Em até cinco dias A partir da aprovação Do registro Pela Anvisa Primeiro Serão vacinados Os profissionais De saúde Idosos acima De 75 anos E indígenas Em seguida Pessoas com mais De 60 anos Depois Aquelas pessoas Que possuem Alguma comorbidade Na sequência Professores E trabalhadores Das forças De segurança Além desses grupos Outras pessoas Foram incluídas No plano Como quilombolas Ribeirinhos Populações carcerárias E trabalhadores Do transporte coletivo Depois que todos Esses grupos Forem vacinados Terá início A imunização Da população Em geral Fizemos um consórcio Adesão ao consórcio Convox Facility Que tem 10 laboratórios Associados a isso Fizemos uma encomenda Tecnológica Com a Oxford AstraZeneca Mas também emitimos Memorandos de entendimentos Com vários outros Produtores no Brasil Como a Pfizer O Instituto Butantan Barak Moderna Janssen Sputnik A Gamalea E para todos eles A depender do seu Cronograma De entrega Da eficácia E da segurança Este país sim Vai comprar vacinas Para garantir A imunidade Da população brasileira O presidente Jair Bolsonaro Afirmou que mais recursos Serão liberados Nos próximos dias Com toda certeza Ainda nesta semana 20 bilhões de reais Para comprarmos A vacina Daquela Daquela empresa Que se encaixar Nos critérios De segurança E efetividade Da nossa Anvisa O Natal Está chegando E ainda dá tempo De adotar uma cartinha E fazer uma criança Mais feliz A campanha Papai Noel Dos Correios Foi prorrogada Até a próxima Sexta-feira Em vários estados Uma ajuda importante Para o bom velhinho Conseguir entregar Todos os presentes Bicicletas Bolas Bonecas Até material escolar Tem todo tipo De pedido E até aqueles Que não querem Nada material Só a resposta Para uma perguntinha Indiscreta Eu queria saber Uma coisa Quantos anos O senhor tem? Haja curiosidade Onde os ajudantes Encontraram Minha cartinha? Olha, Júlia Não precisa se preocupar Este ano Por causa da pandemia O Papai Noel Teve de se adaptar A tecnologia E receber as cartinhas Pela internet A campanha Dos Correios Arrecadou Mais de 70 mil Pedidos virtuais E mais da metade Já foi atendida Viu? Tenham esperança Que vocês irão receber Que nós temos uma equipe Hoje Trabalhando Para poder fazer Entrega E temos aqueles Que estão colaborando Conosco O Natal é muito legal É bom saber Que o senhor Recebera a minha cartinha Mas 29 mil cartinhas Ainda esperam Um padrinho Ou madrinha O prazo Vai até dia 18 De dezembro E a adoção Das cartinhas Também é feita Virtualmente No blog do Noel Com toda a segurança A entrega dos presentes Deve ser feita Presencialmente Nos postos de coleta E a distribuição Deles Para os pequenos Fica por conta Dos Correios Eles cuidam De tudo A gente faz Uma logística Intensa Para que esses presentes Possam chegar Às crianças Em todo o Brasil O presente é entregue Em uma agência A gente recolhe Esses presentes Encaminha Para uma unidade De tratamento E distribui Em cada localidade Do Distrito Federal E também no Brasil Podem participar Do Papai Noel Dos Correios Crianças de até 10 anos E estudantes De escolas públicas E também Crianças acolhidas Em creches E abrigos Fiquei muito feliz Em saber Que vocês estão ajudando O Papai Noel Papai Noel O senhor recebeu As cartinhas Estamos esperando Sua grita Bem O médico brasileiro Cláudio Sérgio Martins Júnior Ficou um mês Em coma Por causa do Covid Teve 80% Do pulmão Comprometido E retirou 45 centímetros Do intestino Por complicações Da doença Agora recuperado Voltou a atender Esta semana Na linha de frente Cláudio tem 32 anos E trabalha em São Vicente No litoral sul de São Paulo Abre aspas Quando eu saí do coma E me dei conta Do que tinha acontecido Pensei Não acredito Que estou vivo Fecha aspas Contou o médico Ao G1 Ele passou 59 dias internado 30 deles em coma Induzido na unidade De terapia intensiva Abre aspas Atender É voltar um pedacinho Da vida Que a doença Tentou me roubar Fecha aspas Disse ele Formado há 4 anos O médico Estudou no Paraná E voltou para a Baixada Santista Para trabalhar na cidade natal No início da pandemia Ele atuava Em uma unidade básica De saúde No hospital municipal De São Vicente Vamos para um breve intervalo Com apoio cultural E voltamos com as notícias locais E voltou para a baixa Achei o açaí delicioso, porque ele é super cremoso, não tem pedrinha de gelo. Achei o açaí depois meio aguado assim, além de tudo ele é saboroso. Oi gente, voltei aqui de novo! Gente, já é meu sexta açaí! Praticamente eu vou fazer a máquina pra casa. Voltamos com as notícias locais que foram destaque esta semana. A partir desta segunda-feira, a Prefeitura de Cabo Frio restringe alguns serviços e diminuir a capacidade do terminal de ônibus de turismo que fica no bairro Jacaré. Os números do Covid-19 na cidade estão sendo monitorados diariamente e outras medidas podem ser tomadas a qualquer momento. O Decreto Municipal nº 6.413 prevê que o terminal de ônibus de turismo deverá operar com metade da sua capacidade de lotação, que corresponde a 60 vagas de estacionamento para veículos de turismo. No decreto anterior, a capacidade máxima permitida era de 80 das 120 vagas. O Prefeito de Arraial do Cabo, Sérgio Carvalho, recebeu na tarde desta quinta-feira a notícia sobre a aprovação de emenda orçamentária no valor de 500 mil para a saúde. A verba foi intermediada pelo Deputado Federal Gutenberg Reis e deve entrar nos cofres da Prefeitura nos próximos dias. O município já deu início aos trâmites burocráticos junto à Procuradoria para efetivar o recebimento do recurso. De acordo com o Prefeito, essa verba será investida em contratação de pessoal e compra de insumos para o Hospital Geral de Arraial do Cabo, priorizando as medidas de combate à Covid-19. Abre aspas, com apenas três dias à frente da Prefeitura e receber uma notícia maravilhosa dessa me deixou muito feliz. A nossa saúde encontra-se em um estado deplorável e com esse dinheiro vamos conseguir fazer com que o hospital atenda a população de forma satisfatória. Fecha aspas, disse Serginho. Serginho também agradeceu ao deputado por olhar pela cidade neste momento difícil e também ao assessor do parlamentar, Mazinho Neto, que é morador de Arraial do Cabo e contribuiu com a liberação da emenda. Atendendo a uma reivindicação da população, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia está urbanizando a entrada do bairro Estação, obra que vai melhorar a acessibilidade do bairro e já passou pelas fases de drenagem e recebimento de concreto betuminoso usinado a quente. A urbanização está sendo acompanhada de perto pelo Prefeito Cláudio Chumbinho, moradores e comerciantes da área. Milhares de moradores e comerciantes foram beneficiados com a chegada do asfalto no bairro Estação, às margens da rodovia RJ 140. As obras de urbanização atendem a uma antiga reivindicação da população e estão melhorando as condições de acesso e mobilidade a uma das regiões mais movimentadas da cidade. O Prefeito Cláudio Chumbinho acompanhou de perto o avanço das obras. Todas as obras que a gente está concluindo até o final do mandato são obras que estavam na programação, que já estavam planejadas. Infelizmente veio o momento da pandemia, aí veio as chuvas também, atrapalharam muito. Mas, se Deus quiser, aí a gente vai estar concluindo aí com chave de ouro, entregando o Museu do Sal, entregando aqui toda a pavimentação do bairro da estação, a obra do Campo Redondo, o posto de saúde da Baleia, o posto de saúde da Rua do Fogo, o CRAS da Rua do Fogo, a Escola Jamila, né, lá do bairro São João. Então, como a gente entregou também a orla, encerrando o mandato com chave de ouro, né, assim, cumprindo com tudo aquilo que a gente comprometeu com a nossa população, com respeito, né, ao nosso povo e à nossa cidade de São Pedro Aldeia. Só quero aí agradecer a todos. Com a finalização da obra, os comerciantes do local esperam que a movimentação de clientes aumente. Muita lama, buraco, muita sujeira, né, e agora ficou bem limpo, bem legal, gostei. Acho que o acesso vai ficar melhor pro pessoal, pros clientes, né, valorização do imóvel, vai melhorar sim. Uma homenagem posta uma Luciana Garcia Soares de Conceição, da Conceição, desculpa, que era diretora da Escola Municipal Elísio Henrique de Paiva, localizado no bairro Flecheira, na inauguração da reforma à ampliação da Escola Tialu, como era carinhosamente chamada por todos, disse que aguardava ansioso o retorno das aulas para ver a reação dos alunos em encontrar uma escola totalmente nova. Esse teve que ter uma homenagem a Tialu, que infelizmente faleceu esse ano. Quem conheceu essa escola aqui, e quem hoje, né, recebe essa escola, percebe uma diferença absurda da mãe. Eu gostaria muito, né, que nós tivéssemos a oportunidade de inaugurar a escola com o aluno presente. Porque o aluno traz vida, né, a escola é só um prédio, e quem faz a escola acontecer são as pessoas. E quando a criança torna a escola importante pra ela, ela agiganta na gestão pública o desafio de ofertar uma escola de qualidade. Uma escola mais humana, uma escola preparada, bem estruturada para receber a comunidade, independente de qual seja a comunidade. Com as obras, a escola ganhou uma sala de professores, secretaria, banheiro exclusivo para os funcionários, cozinha ampliada, banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais e uma cobertura externa para que os alunos possam praticar atividades em dias chuvosos. É com muita honra, né, que a gente participa de um dia como esse. Só quem chegou aqui lá atrás eu fico emocionada. Cheguei aqui em 2013, essa escola pequenininha, né, telha de ternite, chão de cimento, e a gente ralou muito pra chegar até aqui hoje. Agradeço ao nosso prefeito, ao nosso secretário, toda a equipe, né, minha que tá aqui. O que me traz mais alegria é quando a gente começar a retornar às aulas e o ônibus parar ali e que os nossos alunos vão descer. E assim, o olhinho parece que eu tô vendo, né, encantados. Aqui é a minha escola, essa é a nossa escola. E eu fico emocionada pela Flecheira, que é um bairro da zona rural, né, o nosso prefeito sabe disso, que é de zona rural, né, ninguém nunca tinha esse olhar pra cá. Além da ampliação, a unidade também passou a contar com novas instalações elétrica, hidráulica e rede de esgoto. A pintura e o revestimento de pisos e paredes também passaram por uma refaginação, proporcionando mais conforto aos estudantes da zona rural. Hoje a gente tá entregando essa aqui, essa reforma dessa nova escola, mas tem diversas reformas acontecendo. A gente licitou aí cinco novas quadras pontesportivas, tá, em andamento aí as obras. Tem diversas obras acontecendo na educação. Eu que sou do interior, saí daqui do interior, e quando a gente vem inaugurar uma nova escola, na verdade, né, aqui no interior, a gente fica muito feliz. A gente acabou de licitar também ali a escola do Capitão Costa também, a quadra poliesportiva, a reforma. Entregamos a escola do Barrabé também, que foi no interior, foi na nossa gestão. Então, eu tenho que agradecer a todos. A educação é tudo pra nossa vida. Então, gente, muito obrigado a todos aí. A luta contra o coronavírus é permanente em Araruama. Nesse sábado 19, a prefeitura realizou uma blitz das 9 às 17, com as equipes da saúde indo de casa em casa para a realização de teste rápido. Além disso, nas entradas do distrito de Praia Seca serão instaladas barreiras e só terão acesso ao distrito moradores e proprietários de imóveis mediante a apresentação do comprovante de residência. Foram instaladas três barreiras pela Guarda Municipal, Defesa Civil e Meio Ambiente. A primeira na entrada da Praia do Dentinho, na rodovia Amaral Peixoto. A segunda na entrada da Praia de Pernambuca, entre Araruama e Araruama. E a terceira barreira na ponte que dá acesso à Praia do Vargas. Além disso, também foi realizada uma ação no terminal rodoviário de Araruama. Só irão embarcar nos ônibus da Praia Seca aqueles que comprovarem que são moradores e possuem casa no distrito, mediante comprovante de residência. O mesmo vai acontecer no terminal aquaviário do Ferribolt, no centro. No local vão ser realizados testes rápidos. As pessoas que testarem positivo para a doença não poderão embarcar e deverão se encaminhar até a tenda localizada ao lado da UPA da cidade. O objetivo da Secretaria de Saúde é realizar a testagem em massa dos moradores de Praia Seca. A Prefeitura de Buzes, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, informa os responsáveis que estão com dificuldades para acessar o atalho e renovação de matrícula 2021 no site oficial da Prefeitura de Buzes, que podem enviar os dados dos alunos pelo e-mail matriculas.buzes.gmail.com com o nome, escola, endereço, telefone e cartão do SUS. Para quem for fazer a transição, ou seja, mudança de escola, porque não possui a nova série na escola atual, deverá informar três opções de unidade escolar. No caso de remanejamento, mudança de escola por outro motivo, também deverá ser indicada a unidade escolar de preferência. Vale ressaltar que os alunos que não renovarem a matrícula no período estipulado serão considerados como desistentes da vaga. A renovação de matrícula será para alunos de educação infantil, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio, e da sexta à nona fase da educação de jovens e adultos. Para mais informações, acesse o Boletim Oficial 1146, no dia 9 de dezembro de 2020. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro intimou a Prefeitura de Buzes a suspender os efeitos do Decreto Municipal 1533 de 2020, de 10 de dezembro de 2020, estabelecendo o Decreto Municipal 1366 de 21 de março de 2020. A determinação valeria a partir desta quinta-feira, e a mação dos Buzes amanheceu com um protesto pacífico de empresários e a população não contentes com o lockdown que foi estabelecido na cidade. Eu fui às ruas falar com a população. E eu estou com o Arthur Valles, ele é presidente da Associação dos Taxistas em Armação dos Buzes, e a gente quer saber a sua posição sobre o fechamento da cidade. Bom dia, bom dia a todos. É vergonhoso, é vergonhoso. Nós vemos a cidade no momento que a gente vai começar a respirar economicamente, a justiça vem e tenta fechar a cidade. O protocolo na classe dos taxistas, ela foi cumprida. Os taxistas, eles andam com álcool gel dentro do carro, os taxistas, os passageiros têm máscara dentro do carro, álcool 70, ou seja, nós estamos cumprindo com o protocolo. Não é justo proibir a gente de trabalhar nesse momento. Vários taxistas estão com suas prestações atrasadas, e agora na hora de trabalhar para conseguir pagar, não vai. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Pegar a chave do carro e dar pro juiz, pra ele pegar a nossa conta. Não é certo isso. A justiça, a justiça tem que ser justa com o trabalhador e não punir o trabalhador. Eu estou aqui pra pedir ao judiciário e ao executivo que sente pra conversar, pra resolver essa situação que nós estamos passando. Não vamos parar. Não vamos parar. Porque Búzios não pode parar. A única economia local que nós temos é o turismo. Se nós pararmos de trabalhar, nós não sei como vai acontecer, temos contas a pagar. Cabe sim, existe o vírus, temos que ter precaução, mas agora nesse momento eles têm que sentar e parar. Aqui tem vidas que trabalham e pagam a conta. Tá? Muito obrigada. Estou com o vereador eleito aqui nas eleições de 2020, Lohan Silveira, e ele vai falar um pouquinho pra gente da posição dele sobre essa manifestação e sobre o fechamento da cidade. Pessoal da TV Búzios, bom dia. Preocupação, muito importante o posicionamento de cada empresário, cada empreendedor, desde o ambulante ao dono de hotel, desde o pescador ao dono de restaurante, pra que a gente dialogue com o executivo e o judiciário em busca de uma solução. A cidade sobreviveu sete meses de pandemia, todo mundo com muita dificuldade, conta pra pagar, e na hora de um verão que a gente precisa se reestruturar e reorganizar, vem essa decisão baseado, né, num relatório pedido à Defensoria Pública. Precisamos estar unidos, precisamos buscar uma solução, a população não pode pagar por esse preço, vem desemprego, vem miséria aí, e nós precisamos, juntos, buscar, junto ao doutor Fabadini, que sempre foi acessível, sempre ouviu a população, então a gente precisa dessa união, o poder judiciário, legislativo e executivo, em busca de uma solução pra que a gente tenha um verão. Eu falava sobre isso, vamos ter o melhor verão dos últimos 20 anos. Vamos oferecer qualidade, vamos oferecer serviços de excelência, mas precisamos também seguir todos os protocolos. E com toda essa repercussão que o caso teve, em menos de 24 horas o decreto foi derrubado, e a população de armação dos buses vence, e a cidade continua aberta. A decisão assinada pelo desembargador Cláudio Melo Tavares, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi publicada na tarde desta sexta-feira, desculpe, dia 18. De acordo com o procurador do município, Cássio Heleno, a prefeitura de Buzes cumpriu na íntegra o termo de ajustamento de conduta, celebrado com a Defensoria Pública, e entregou todos os documentos necessários a esta comprovação. O empresário Nani Mancini fala ao portal Brim e à população busiana sobre a abertura, e sobre o que está por vir em anuação dos buses. Agora, buses pode festejar o final de ano difícil, e o começo de um ano cheio de esperança. Hoje, pelo menos, um dia feliz, se revogou o liminal do juiz de primeira instância de Buzes, liberando a cidade, mas gostaria de fazer um comentário. Acho que o nosso empresário está vivendo um momento muito difícil, uma insegurança jurídica, uma mistura de poder executivo, legislativo, federativo. E essa pandemia, uma desinformação, se a mídia vende o medo, a gente está em uma histeria coletiva, parece que moram milhões de pessoas. Na realidade, os números mundiais são insignificantes, um milhão e meio de mortes. Da terceira idade, eu tenho 67 anos, estou na parte de risco, mas não abrumando a minha liberdade. E eu penso que a gripe espanhola, no início do século, matou 70 milhões de pessoas. E uma população mundial de um bilhão e meio. Hoje, com oito bilhões de pessoas, mais ou menos, temos um milhão e meio no mundo todo. Não se justifica fechar o mundo para essa pandemia. Mas em Buzes, o pior ainda. Buzes é um lugar abençoado, a pandemia não existe, é muito pouco. É muito, muito pouco. É assentomático, as pessoas, estou ali na rua, fiz campanha na rasa, na sem braça. As pessoas moram, 10, 15 pessoas na mesma casa, sem nenhum isolamento. E de repente, na entrada do verão, aparece essa situação. Gente, nós temos que pensar bem que a gente quer, porque não se vive sem trabalhar. E não consegue viver sem trabalhar. Em Buzes, temos 40 mil pessoas. 3 mil trabalham na prefeitura, onde foram. São funcionários públicos, acho que são 120 policiais. E o resto. 96% da população bursiana vive do trabalho, vive do turismo. Aqui não tem indústria, aqui não tem fábrica. Aqui vai dizer que vai trabalhar na rede social, na internet. É impossível. Nós dependemos do nosso trabalho. E parabéns à população, que foi na rua, mostrou sua força. Pelo menos, nós demos um exemplo no Brasil, de como tem que ser. E vou parabenizar também os políticos que ajudaram. O primeiro foi o Laurent, em Buzes, que mostrou posição, mas o resto é muito pouco. Parabéns, Laurent, para a tua posição, defendendo o comércio da cidade. E vou dizer para você, o Eduardo Paes, o governador, estão certos nas decisões deles. O Bolsonaro está coberto de razão. Nós vivemos uma ditadura da justiça, uma ditadura da ignorância, uma ditadura esquerdista, que quer ou não, comunismo. Parece que a gente está vivendo num país comunista. Nunca vi tanta ignorância a nível da economia, a nível das relações sociais. A gente está sendo dominado por uma desinformação. Não é possível que continuamos a viver dessa maneira. Vamos entrar em colapso. Buzes hoje, uma cidade, se a gente junta a raza de Buzes, de 70 mil pessoas. E de 70 mil pessoas, com muito pouco de poder aquisitivo. São trabalhadores. Então, como vamos fazer para sustentar 70 mil pessoas que moram nessa cidade, sem trabalho? Gente, tem que ser consciente. Evidente que a pandemia é um problema. Mas eu vou dizer para você, eu tenho 67 anos. Se eu tenho medo, eu fico em casa. Se eu tenho medo, eu fico em casa. Se eu tenho medo, eu só fico em casa. Não tem problema, fico em casa. Vamos nos proteger dentro de casa. Não vamos deixar família, sem trabalho, para nós velhinhos ficarem... Não estou entendendo nem o assunto. Fizemos guerra para a nossa liberdade. Fizemos a primeira guerra mundial contra o nazismo. A segunda também. Todo esse movimento social do início do século, comunismo, nazismo... Tudo isso levou a gente de uma loucura. Milhões de mortos. A gente já... Quantas guerras já vivenciamos. E nunca chegamos a esse extremo de fechar o mundo. Nem em tempo de guerra. Sempre lutamos pela liberdade. Eu acredito que nós temos que entender que a liberdade tem preço. Temos que lutar com a liberdade. E não é um Covid que vai me tirar a minha liberdade. Hoje a gente está sendo manipulado pela mídia, para as grandes corporações de inteligência artificial. Essa revolução mundial, essa quarta revolução da inteligência artificial, que a gente está vivenciando agora, está levando a gente a ser manipulado. Se você quer parar a pandemia, gente, desliga a internet. Desliga o celular. Não tem mais pandemia. Você pode ficar em casa porque tem esse celular. Se não tem isso, você pode apostar. Não teria pandemia. A gente não sabe rir. Gente, tem que ser consciente lá. E vou dizer para você, hoje chegamos a um ponto que decidimos, da insegurança, cancelar os eventos. Vamos cancelar os eventos do CILC. Vamos tomar essa decisão. Não temos condição de arriscar uma temporada. não manda qualquer organização ou associação ou justiça que quer paralisar a gente. Então não temos como. E quero parabenizar o povo de Búzio, que lutou com muita força, que mostrou ao Brasil que nós temos convicção. vamos lutar para a nossa liberdade, vamos lutar para a nossa sobrevivência e vamos lutar, gente, para o nosso trabalho. Precisamos trabalhar sim. E quero dizer, vou encerrar, vou votar Bolsonaro. De novo. Vou votar Bolsonaro. Porque aí ele está certo. Eu acho que ele pode dizer para você. A matéria na íntegra você pode assistir através de nossas 22 afiliadas espalhadas pelo Brasil e pela nossa afiliada internacional em Braga, Portugal. É só acessar o site O nosso noticiário semanal vai ficando por aqui. Esperamos por você no próximo sábado, às 20 horas. E agradecemos a sua audiência. Assistam a estas e outras importantes matérias em nossa programação através do seu celular, tablet, computador e todos os dispositivos móveis. Eu sou Gabriel Pio, Portal Brin, Brasil Rede Internacional de Mídias, levando a informação. Até você. Legenda Adriana Zanotto